E aí galera, Trunks, preparado pra uma listinha hoje, uma listinha bacana, hein? Selecionamos uns momentos maneiros pra vocês, sabe aqueles repórteres, cara, que vão entrevistar e às vezes fazem besteiras, pagam mico, saem do sério? Pois é, cara, acontece muito e eu não sei se, lógico, mas não vai aparecer na Globo, né? Globo são mal gostoso, os caras ficam grossa, mas por aí tá rolando muita coisa que a gente não sabe. E a produção separou as coisas bacanas, hein? Vamos ver, vamos ver? É claro! Editor, editor, entretido, entretido na galera, hein? Ok, chega! Seguinte, galera, o primeiro da lista aqui é um repórter, tava entrevistando um cara, é aquele meio escultor, ele tinha pego, é, bom, no vídeo do título Genga, não sei o que que é Genga, não sei me diz aí, é como se fosse palitos mais grossos assim, cara, e ele fez uma torre, tipo uma torre gigante com palitos, e o cara demorou dias, se não semanas, pra preparar essa torre. O cara tava entrevistando o escultor, e parou pra atender o telefone, esperou um pouquinho, foi pro lado e esqueceu que o Phil tava pertinho ali da torre, e olha o que que aconteceu. Olha a torre dele, galera, olha o tamanho, e eu tô muito emocionado, porque na próxima semana, a equipe do Guinness Book of World Records vai chegar e avaliar, ele vai chamar, ele vai participar do Guinness Book, ele vai se candidatar ao Guinness Book, olha agora. Olha o Philzinho do cara. Olha a cara, olha a cara dele. Meu irmão, se o cara faz um negócio, se eu tô fazendo escultura com palitinho... Próximo da lista é outro no mesmo estilo, né, o apresentador tava lá, esse foi com o apresentador brasileiro. Tava lá, ia fazer um sorteio ao vivo, e aí pegou um pote de vidro, só que esqueceu que o pote era com vidro muito fraco, aqueles potes que tava cheio de bolinha dentro. Olha lá! Um bolinhas de gude eu tenho aqui, 97762345... 7662345... Ok, tá visto? Esse aí pagou micão. Galera, presta atenção, o próximo da lista agora é interessante, porque esse apresentador, esse caso ficou muito conhecido. Esse mente, ele surtou, ele surtou com a quantidade de coisas que tava acontecendo errado, né, nos bastidores. Tudo que ele pedia não tava acontecendo, tava acontecendo de forma errada. Então esse mente descarregou tudo que ele podia descarregar em cima do cenário, das pessoas que trabalhavam, dos aparelhos, saca só. Você não ligou o microfone? Você grita aqui? Ah, filha. Não, vamos, mas chega, tira, não tem, não tem biju. Não, não tem biju. Ó, eu queria dizer um negócio pra vocês. Vamos chamar o... Mas não funciona, você quer que eu chame no telão? A porcaria que não funciona. Vocês tão me fazendo idiota, cara. Quase chorando. Um chilinque num telão que não funciona. Vocês tão achando o quê? Que eu sou louco? Eu tô. Eu tô parecendo louco, bobão. Eu tô desde que começou o programa, gente. Me desculpa a sinceridade. Eu tô desde que começou o programa tentando colocar ordem. O cara não liga o microfone, a TV não funciona, aí eles trocaram. E se é pra me atentar, conseguiram. Conseguiram. Eles não conseguem arrastar uma pichirica. Ah, que baia. Se liga, galera, tá voltando com uma marreta. O cara ficou tão bravo que olha o que ele vai fazer agora. Quantas tem? Não sei quantas. Ao vivo. Não sei quantas. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Deve ter. Deve. Deve. Deve ter. Basta um outro. Tem que ser um outro. Será que tem condição de ser apresentador? É, rapaz. É complicado, hein? Essa agora é bem clássica. Acho que todo mundo já viu. Mas a gente tinha que colocar na lista. Galera, preste atenção. Programa de esporte local. TV local. Você não vai fazer pra cadeia nacional mesmo. Isso aqui é caso pro mundo inteiro se fosse cadeia nacional. Mas assim, local onde um dos apresentadores se sentiu meio que deslocado. Não chamavam muito ele pra dar palpite, pra dar comentário. E uma hora que chamaram, ele mostrou que tava insatisfeito. Só que ele mostrou que tava insatisfeito assim... Exacerbadamente. José Carlos Lippe. Olha, eu... Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, ô Marcelo e os telespectadores. Claro, vocês não tem nada com isso. Mas... Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra. Clássico meme. Porque... Eu não tenho a oportunidade de comentar um assunto como esse. Todo mundo fala, todo mundo fala. E eu não posso comentar nada. Não posso comentar nada. A cara do apresentador. Eu queria dar o meu ponto de vista a respeito da fala do Pipoca. A respeito da fala do Mário Silva. A respeito da fala daquela moça e do secretário de esporte. E não posso falar. Sabe o que acontece? É... Eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio disso aqui. Se tiver que vir pra quê? Pra ficar aqui e não poder comentar. Quando chegar no momento de comentar, aí diz assim. É... Tem um segundo. Tem um minuto pra falar. Um segundo não dá. Um segundo dá pra falar muito pouco. Eu não preciso de um minuto pra falar, pô. Olípe. 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 Não deu pro Lipa. Ele não desistiu. Foi embora. Deixou o apresentador a ver navios com a audiência dele de duas pessoas. Que tava assistindo ele provavelmente a mãe e a prima. Não sei. Mais uma de destruição agora, galera. Preste atenção. O repórter tava lá entrevistando um outro escultor. Dessa vez escultor de gelo. Esse escultor de gelo demorou dias também pra fazer uma escultura de gelo. Pô, fazer uma escultura de gelo é complicado, né? Pra qualquer um. E o cara que faz a escultura? Praticamente a escultura é um filhote dele. Ele ama aquilo. Como se fosse um filho dele. Então imagina a cara desse escultor quando o repórter vai lá e resolve se apoiar na escultura. E agora mais um caso de escultura também. Repórter com escultura. Não dá certo, cara. Te falar assim. Você vai ser repórter, não vai cobrir casos de escultura. Esse agora foi uma escultura na areia. O cara demorou 16 dias pra fazer uma escultura na areia. Sendo que, cara, eu demoro assim a tarde inteira pra fazer um castelinho, né? Aqueles negócios que a gente pega com a mãozinha assim pra fazer com a areia molhada. Eu demoro a tarde inteira. O cara fez um castelo que praticamente dá pra entrar um anãozinho dentro. E olha o que esse repórter fez. Impressionante, hein? Muito bonito. Pode descansar também. Olha agora, galera. Ela chegou perto da escultura e olha o que ela vai aprontar. Interessante, você percebe a cara dos apresentadores, dos âncoros do telejornal, né? Dando uma risadinha. Eles sempre tem que dar uma disfarçada, né? Tipo William Bonner. Você tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho agora? Olha só. Bom, cara, a próxima não tem nem o que explicar pra vocês porque eu já fiz até meme lá no meu Instagram sobre isso aqui. Clássico caso do repórter que vai entrevistar um mudo. Assim, tipo, ele não tem culpa de entrevistar um mudo. Ele tem culpa de agradecer um mudo e botar o microfone na boca dele de volta, olha. Opa, tudo bom? Como é o nome do senhor? Opa, 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 opa. Muito obrigado, viu? Que aí é fofo. Ah, eu vou continuar a abertura aqui. Foi ruim não, mas tá errado. A pergunta que fica agora é, o nome do entrevistado era Pepe, Renan? Não, com certeza não. Mas ele falou Pepe, não sei. Tá parecendo um Pokémon, Renan. Tá parecendo um Pokémon. E se a sequência era antes de repórter entrevistando escultores e se dando mal, agora é a sequência da repórter que resolve entrevistar um mudo. Eu não sei o que acontece. E pior é quando o repórter vai entrevistar um mudo e sabe que o cara é mudo. Vamos ver. E a testemunha ocular desse fato? A testemunha ocular desse fato é esse rapaz aqui. Fato difícil pra saber porque ele é mudo. Ele vai falando e eu vou traduzindo. Ele disse que a motocicleta acabou passando e foi raspando pelo chão. Ele acompanhou tudo esse acidente que aconteceu. É até a classap aqui. Você viu tudo, você viu tudo. Viu, ele viu tudo. Ele só não consegue falar. Não, mas ele explicou muito bem. Explicou. Se você não entendeu, nem eu também. Nem mais é a testemunha. Você não entendeu nem eu também. Que repórter fia das unhas? O que eu posso falar de um repórter desse? O cara sabe que o cara é mudo e vai entrevistar o mudo, né cara? Ainda vai perto daquela safa. Traduz tudo o que o cara falou. O que o cara tem? Não é possível. O cara tem um tradutor de mudice. Como é que pode isso? Galera, e mais um agora. Se não bastasse esses dois últimos. Mais um. Mais um repórter pra entrevistar um mudo sabendo que o cara era mudo. Rapaz, esses repórteres tão muito sem vergonha. Muito making traffic, cara. Olha agora. E esse mudo agora tava nervoso, hein. Olha. Com uma pessoa que testemunhou lá o caso lá da morte do policial Costa Neto. Como foi que aconteceu essa situação lá? Não tem como. Não tem como. Enfimado. Estou lascado. Está fazendo um barulho no acidente? A história é longa, galera, a história é longa. E o repórter tá compenetrado. O que o repórter tá fazendo agora que eu não entendo esses sinais? Olha lá. Foi... O que ele tá fazendo, cara? Ele tá com dor de barriga? Esse mundo, pelo menos, você percebeu que ele tava bem calmo. Ele tava tranquilo, falando com a palavra sábio. Não ri, cara! Se você vai pro inferno, para com isso, hein? Agora é o seguinte, cara. Imagina você um repórter cobrindo uma prisão. Acabou de ter sido feita uma prisão. Você vai lá, mostrar a cena. Depois você encontra o mequetrefe de um bandido que dá um cuspe na tua cara. Qual a tua reação? Pois é, olha a reação do repórter. Antônio Júnior, num belíssimo trabalho dos homens da Polícia Militar aqui de Santarém, no comando do Sargento Cerejo, mais uma vez. Olha lá, olha lá. Olha aí, ó. Este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui, ó, preso, algemado. Tem jeito, cara. Não dá para você entrevistar alguém e levar, né, meu irmão? Pô, bife na cara desse aí. Pô, como é que vai fazer? Não dá, né, galera? Não tem como você estar no seu trabalho, entrevistar um cara desse e levar uma sopa dessa na cara. Pô, você vai, com certeza, vai retribuir com uma coisa sólida. Você levou o líquido e dá um sólido na cara dele. Galera, se você gostou desse formato, uma listinha de vez em quando, né, para dar um pouquinho de cultura, né? Afinal de contas, o Peter aqui também é cultura, não pode ser só react, tem que passar cultura. Cultura, rapaz! Você quer ver? Quer ver? Olha o feedback do Pepe. Ei, Pepe, o que você achou do vídeo? Obrigado de verdade. Não esquece do like se você curtiu. Comenta aí, dá sugestão de próximas listas. Cara, a produção aqui separa tudo. Obrigado de verdade. Se inscreve no canal. Estou esperando você nesse canal todo dia. Abraço. Fui! Fui!